Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu, na verdade, não sei se eu vou postar esse vídeo, mas mesmo assim eu quero deixar ele registrado e talvez postarei. Meu nome é Emerson Paranaguá, se você não me conhece, hoje é dia 18 de setembro. Eu estou pronto para voltar para o Brasil. Eu vou de viagem para o Brasil e eu estou saindo agora de casa para ir para a estação de trem. Eu estou gravando esse vídeo, na verdade, para tentar mostrar para alguém, assim como eu, não sei se isso vai dar certo, como é a saída de uma pessoa da Europa, no caso Polônia, de uma pessoa que está sem visto. Então, eu moro aqui já fazem dois anos. A Polônia tem um pequeno problema, onde tem uma quantidade muito grande de imigrantes e o processo de residência demora muito. Então, eu me apliquei já faz um ano e meio e até hoje, eu me apliquei em 5 de fevereiro, até hoje não tenho nenhuma resposta atual dizendo que sim, vai sair ou quando vai sair. Então, eu decidi me arriscar de ir para o Brasil, devido a que fazem dois anos que eu não vejo a minha família e já muita coisa mudou. Minhas sobrinhas já cresceram, meus pais estão vivendo a vida deles, os meus avós. Então, eu queria tentar aproveitar esse tempo para vê-los e, em si, aproveitar um pouco, porque eu não sei se realmente aconteceu tanta coisa comigo esse ano e no ano passado, que eu não sei se eu vou ter a chance de vê-los novamente. Então, essa é a hora de ver. Eu estou, assim, meio abatido, meio estranho, porque eu realmente estou com medo, mesmo que todos os meus amigos falaram, não, você tem que ter confiança, vai pensando positivo, mas é difícil imaginar um processo onde você vai e não sabe se vai dar certo. A ideia é que realmente eu posso voltar para o Brasil, mas realmente não tenho 100% de certeza. Mas, enfim, eu passei a manhã toda, agora é mais ou menos 5 horas da tarde, 5 e 10, Eu passei a manhã toda tentando organizar essa mala e eu só tenho 23kg, então eu comprei muita coisa de presente para a minha família e foi difícil. Foi difícil, eu estou bem com medo, deu 23kg em ponto. Estou levando muitos quilos aqui, muitos quilos na outra malinha pequenininha branquinha ali, como vocês podem ver. Mas eu realmente não sei como vai ser. Eu cortei o meu cabelo também. E é isso, estamos indo, vou para Varsóvia. Depois de Varsóvia eu vou para Amsterdã. Depois de Amsterdã eu vou para o Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro eu vou para Curitiba, de Curitiba eu vou para a minha cidade que é Cajeti. Então vai ser um longo trajeto. Um longo trajeto. E eu vou tentar gravar algumas coisinhas, se eu conseguir, se eu lembrar, eu vou estar um pouco estressada. Mas eu vou tentar. Então, vamos direto. Estou indo, estou indo lá para Varsóvia, vou tentar mostrar um pouquinho. Ah, eu não contei. Toda essa viagem é uma surpresa. Meus pais não sabem, minha família em si não sabe, só as minhas irmãs sabem. E a minha prima. Então assim, muitas pessoas não sabem que eu estou indo. Então vai ser uma surpresa. E eu esqueci de comentar isso no início. Então, tchau. Acabei de chegar na estação de Varsóvia. Agora eu vou pegar um carro, um Uber. E vou direto lá para... Ai, como que é o nome? Ah, escuro. Para o aeroporto. Help. Onde que sai aqui? Uau. Aqui é o... Acho que é o prédio da ciência em Varsóvia. É super grande. Bem bonito. Aqui é a cara da estação. Basicamente. Então, acabei de chegar em Varsóvia. Estamos aqui no aeroporto. E... Eu não gravei o trem porque estava muito cansativo. Eu dividi a cadeira com duas pessoas, assim, numa mesa. Então era ruim ficar gravando lá. Tinha bastante gente. Uma coisa que eu aprendi. Não viajar na época do outono de... Calça curta. Tem que colocar uma calça comprida porque dá frio. E aí eu estou com duas blusas aqui. Essa e essa também não dá frio porque... Hoje está mais ou menos uns 11 graus, assim. E é isso. Então agora eu estou esperando aqui. O aeroporto é bem pequeno. Dá para fazer um check-in ali. Nessas máquinas. E vai abrir, eu acho que daqui a pouco, o check-in. Então... Então eu vou ficar de olho para... Opa, foca na minha cara. Vou ficar de olho para ver se abre logo e... E aí é isso. Então, se eu passar, eu mostro lá em Amsterdã, depois que é a próxima conexão. Até mais. Temos uma boa notícia. Não fomos presas. Eu passei. A mala deu exatamente 22,9 kg. Ou seja, bem próximo já do limite que era para eu pagar, sei lá. Não tenho ideia. Agora eu estou indo para o portão de embarque. Vou ficar sentado lá. Não vou me despregar desse lugar. E aí a gente está indo para Amsterdã. Eu estou com a minha barriga doendo de uma forma que só Laricinha pode ajudar. Mais ou menos assim. Tem umas lojinhas aqui. Só que como eu não estou... Eu estou fazendo conexão em outro lugar e eu não tenho mais peso. E no Brasil eu vou ter que pegar outro voo. Não vou poder comprar nada. Sabe o que é nada? Então é isso. Estamos indo, estamos indo, estamos indo. 4,5 agora. Updates. Chegamos no avião. E agora estou indo para o Mr. Dunn. Eu fiquei bem no final. Olha aqui. Eu fiquei no corredor dessa vez. Agora é a hora do chatinho. Estou aqui. Estou com medo. Estou todo cagado de medo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Agora chegamos em Amsterdã. Agora estou indo lá para o outro terminal. Eu amo passar nisso aqui. E cair. Olha lá. Olha lá. Todos preparados. Gente. Consegui passar pela imigração. Por que eu estava com tanto medo dessa viagem? Vai ficar assim. Não vou mudar. Existe um processo de que você não pode sair do seu país onde você... No caso da Polônia. Se eu saísse da Polônia e que se eu quisesse voltar de avião sem a minha permissão de residência. Eu não ia conseguir voltar. Então. Eu estou indo para o Brasil agora. Fazer o visto. E assim eu consigo voltar. Eu espero que o visto dê para certo. Então depois é outro episódio. Eu acho que... E aí enfim. Dá para ver a minha cara desde o início até agora. Veio uma pasta cheia de todos os documentos que eu tenho. E mostrei. E aí cheguei na parte da imigração. Falei para o cara. Ele olhou o meu passaporte e viu. Olha você está com o visto vencido. Eu falei. É porque eu estou morando na Polônia. E meu resident's card não saiu ainda. E não tem previsão. Por isso que eu estou indo renovar o visto. Aí ele fez umas outras perguntas bem de boa. Bem calmo assim. E... Aí me deixou passar. Então eu estou aqui. Esse... Primeiro que o terminal de Amsterdã é gigante. É muito grande aqui. O aeroporto. Eu andei tanto, tanto, tanto. Que eu estou tão cansado. Que eu estou com os pés para cima aqui. Tirei assim. Estava suado até meu pé. De tanto que eu andei. Está quente hoje. E aí cheguei aqui. E ainda tem, sei lá, três horas para eu ficar. E eu vou ficar aqui. Vou ficar. Vou esperar. Fiz uma massagem nos meus pés. Com um creminho. E agora é só esperar para ir para o Brasil. Eu senti muito incômodo no voo. Por conta do meu cocci. Se você não me segue no Instagram. Eu machuquei. Eu caí na escada. E me machuquei. Então. Eu estou ainda em fase de recuperação. Por conta do meu cocci. E aí fica ruim ficar sentado. Então. Agora o voo vai ser mais espaçoso. Eu vou conseguir pelo menos levantar. Dar uma voltinha. Porque são doze horas daqui até o Brasil. Então é isso. Vamos ver quais serão os próximos episódios. Como eu vou chegar. Porque eu vou para o Rio de Janeiro agora. Nunca vi para o Rio. E também não vou ficar lá. Só vou dormir no aeroporto. Estou vesgo, né? E é isso. Oi. Só um pequeno introdução nesse vídeo. Queria falar sobre a minha experiência de ter voado de Amsterdã para o Brasil. Eu fui com a KLM. A KLM é uma empresa de Amsterdã. É uma companhia lá de Netherlands. E nossa. Foi uma experiência ótima. Porque assim. Tudo. Pera aí. Vamos dar um zoom alto aqui. Menina que está muito na minha cara. A companhia foi maravilhosa. O voo foi incrível. Comi terrores. Fiquei bêbado. Terrores. Chorei. Terrores assistindo filmes. E escutando músicas. E no meu voo em si tinha muito local vago. Porém quando eu cheguei já tipo umas bis já sentaram. Já deitaram no meu negócio. Então assim. Se você for num voo da KLM. Se você, né? Tenta fazer uma amizade com a aeromoça. Falar. E aí. Vai ter lugar vago aqui. Como é que tá? Porque eles tem um tabletzinho. Pra ver quem confirmou o check-in ou não. Nisso. Se tiver um lugar vago. Você já se joga com as pernas. Pra não deixar ninguém se jogar. Porque senão vão se jogar. E você vai perder o seu place. Tá certo? Então é isso. Vamos voltar pro vídeo. Se você for viajar de KLM. Viaja. Porque eu não tenho um código pra te indicar. Mas assim. Gostei muito. Muito maravilhoso. Assim. O serviço de bordo e tal. E a comida bem maravilhosa. Eu achei até escondidinho de frango, menino. E o motorista. Caso piloto. Falava português. Então é isso. Vamos continuar o vídeo. Sinceros updates. Chegamos no Rio de Janeiro. Olha aqui. A bola veio. Tudo certinho. Ai, que legal. Tentei trocar o meu voo. Não deu certo. Porque eu queria ir mais cedo pra Curitiba. Mas... Pera aí. Que vai fazer o maior barulhão agora. Ok. Tentei trocar o meu voo pra Curitiba. Pra ir mais cedo. Porém. A diferença de troca de voo. Daria mais ou menos. 1.200 reais. Ou seja. Não vou pagar 1.200 reais pra uma passagem. Tendo que paguei 200 na minha. Então agora eu vou ficar aqui. Encontrei um lugarzinho. Vou enfiar minhas tomadas. Carregar tudo. E já comprei, ó. Uma coxinha. E um kibe. Então vou ficar aqui. Hanging até dar o horário que é amanhã no caso. Aí amanhã a gente continua. Caso tenha alguma novidade desse aeroporto. Eu volto a falar aqui com vocês. E aí assim. Coisa que eu já notei. Que é muito engraçado. Ouvir pessoas falando em português toda hora. É muito estranho mesmo. Porque eu tenho vários amigos. A gente tem um grupo muito grande de amigos. Mas é estranho você entender o que as pessoas estão falando assim aleatoriamente. Estranho isso. E aí é isso. Eu já conferi todas as minhas coisas. O aeroporto do Rio de Janeiro aparentemente aqui é bem pequeno essa entrada. Mas quando você quer fazer... Quando você sair de um terminal para o outro já é maiorzinho. Então eu vou ficar lá na área de embarque. E vou esperar para eu ir. Olha que bonitinho aqui. Vou esperar para eu ir. Estou muito cansado. Meu voo é só às 7 horas da manhã. Agora é... 10 horas ou 11 horas. Então é isso. Eu vou pegar... Eu peguei um carrinho desses para... Para ficar andando por aí. Porque é muito ruim ficar... Sabe? Puxando mala e tal. Eu estou cansada. Estou cansada. E é isso. Não sei como isso vai ser. Vai ser uma putaria de som. Mas eu quero fazer o update da viagem. Eu consegui passar. Já estou no portão de embarque para Curitiba. Então agora é só esperar chegar lá. E o embarque é daqui... Algumas horas. Uma meia hora eu acho. Então é isso. Estou quase chegando ao fim. Estou quase chegando ao fim. Chegando ao fim. Estou muito cansada. Estou muito cansada. Estou morto. Mas se Deus quiser a gente termina. E vai ficar tudo bem. Então é assim. Essa parte de embarque. Muitas pessoas... Muitas pessoas correndo. Assim. Chegamos. Chegamos aqui em Curitiba. Estou na rodoviária. E falta pouco para chegar lá em Cajiti. Então já me reabasteci aqui. Comprei uma coxinha. E uma balada. Vou comer. Porque o ônibus sai daqui duas horas. Eu só consegui um ônibus parando. Então vou demorar umas três horas para chegar lá. Então é isso que é normal. Mas pretendo que a gente está quase indo. Quase chegando no meu destino final. Nunca mais vou voltar para o ônibus. Já cheguei em Cajiti. Então estamos tentando preparar uma surpresa. Estamos tentando preparar uma surpresa aqui. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Entra aqui mãe. Deixa eu dar aí. Espera aí. Quem que se ganhou a mulher? Espera aí. Segura aqui que eu estou filmando aqui para mandar. Olha o que parece ser se eu não quiser aparecer. Ah, é um vestido? Olha o que parece ser que está funcionando. Não funciona nada. Tem que virar do outro lado. Olha, esse aqui é o vestido. Ele é um azul com renda. E nas costas. Vira aí mãe. E nas costas é rendado. Ih, Anselmo, pega a tesoura lá. Pega a tesoura, Anselmo. Vamos pegar. É, abre esse coisinho. Calma, pega a tesoura. Então, pode abrir. Vai. Eu sei que abre. Eu acho que eles vão precisar de uma tesoura amanhã. Ah, oi, Grêmio, eu sabia que era. Meu Deus, eu levei no susto da voz. Maranhão, a mentira. Meu Deus do céu, que surpresa. É, que surpresa a noite. Só dá meio nada. Viu? É, amor? Meu Deus do céu. Calma, senta ali, falando de manhã. Eu não deixei a tarde. Canta o Paulo. Meu Deus. Eu escutei a fala. Eu senti na caixa. Por que foi buscar a tesoura? Era ele que foi buscar. Viu? Não, que nem se enfiou a faca aqui. E falou. Falei. Vai, vai, amor. Valeu, Grêmio, Paola. Valeu, Grêmio, Grêmio, Grêmio. Valeu. E eu falei, Grêmio, o que você comprou para grêmio? Ele falou. Você foi buscar, Grêmio? Você foi buscar? Ficou escondido. Quero que você chegou. Cheguei agora. Ficou buscar o quê? Fazem três dias que estão viajando. Não, ele acabou de chegar aqui. Fazem três dias que estão viajando. Meu Deus. É que ele queria que eu fosse buscar. Três dias que eu ganhei ontem, né? Falando assim, vou pagar esse negócio para chegar aí. Eu falei assim. Não, você paga o quê, meu tio? Esse aqui é monograma. Não estou aqui. Aí a pessoa falou que ia lá na casa da senhora. Eu falei, não, Paola, vai chegar lá. Não, 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 não. Não, eu falei, você vai chegar lá, mamãe vai estar lá na garagem com alguém e você não vai conseguir nem fazer a surpresa. Aí eu falei assim, melhor chamar ele para vir aqui. Aí ele falou, ah, fale para vir. Eu falei, vai ter que inventar alguma desculpa. Aí o que eu pensei foi isso. Que tinha, que agora pode desligar a câmera lá. Espero que tenha gravado tudo. Gravou, vai pegar. Meu Deus, senhor, não tem que perceber. Perceber que você viu a faca ali. Não, sim, quando eu falei, meu Deus. Eu te coisa a faca? A gente já pode fazer com a manhã. Depois nós vamos ouvir, trazer um negócio aqui para olhar, para ver se ela quer usar, para usar o casamento. Mas tem problema. Isso aqui a pouco ela vem, acho que é ligeiro, só é ela. Estava esperando que ela não ia vir. Oi, vó. Oi, vó. Tudo bem? Como é que está? Vou fazer uma surpresa para vocês. É, mas está bom demais. Essa surpresa é boa. É, mas que bom. Cadê a vó? A vó foi lá. Ah, cadê? Tem café para mim aqui? Eu acho que a produção daquilo. Ah! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tudo bem, vó? Tudo bem, vó? Tudo bem. Tem café para nós? Não, não. Ele não conheceu. Ele estava esperando entrar pela frente. Ele não foi lá. Tudo bem, vó. O papai ficou olhando para mim. Tudo bem? O que você está forte, né? É uma barriga que está grávida aqui, ó. O papai ficou olhando. Você viu que ele foi direito. Ele ficou olhando. Quase matou nós hoje, chegamos na casa do igreja. E aí, como é que vocês estão? Ela não está, mas eu estou. Não vai melar a unha, não vai melar a unha. Levanta a unha. Tinha chegada de hoje, meu irmão. Cheguei hoje. Eu gravei esse vídeo, na verdade, só mesmo para mostrar como foi o processo de viajar. Eu estava com muito medo. Eu realmente tive várias crises de ansiedade, assim, porque eu não sabia se ia dar certo. Eu não sabia como ia funcionar. Como eu não viajava há mais de dois anos. Eu não lembrava como funcionavam os aeroportos, assim. Então, well, foi... foi. Foi legal. Foi uma experiência maravilhosa. Passei 40 dias no Brasil. Eu não gravei vídeos lá. Eu gravei muitos stories no meu Instagram. Então, me siga lá no Instagram. E eu queria agradecer todos os meus amigos que... Eu fiz posts especiais para eles no Instagram. E eu tenho até uma opção lá, viagem do Brasil, se você quiser conferir. Foi incrível a minha jornada lá. Eu amei, eu amei, eu amei mesmo rever vários amigos, fazer novas amizades, ver minha família, meus avós, meus parentes, todos, 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 todos. E eu tive a oportunidade de ir num casamento do meu primo lá, já de cara. Então, eu vi todo mundo. Então, assim, foi incrível. Foi uma experiência maravilhosa. E uma coisa que eu tenho certeza no momento... Eu sei que a Polônia não é minha casa totalmente. Mas eu me sinto muito bem aqui, né? Eu... fazem dois anos, quase dois anos e meio já. Eu já tenho a minha vida. Eu tenho um apartamento algado, mas é um apartamento que é meu. É... A minha vida tá se constituindo, tá indo. Eu não sei se eu vou viver pro resto da vida aqui. Mas eu acho que num exato momento, eu acho que é um bom momento de estar aqui. Não é... Não é o melhor lugar do mundo, mas é o meu local que eu estou com uma grande preferência. Não quero dizer isso do Brasil, que não é um local que eu queria estar lá. Eu realmente gostaria muito de estar lá. É muito difícil essas fases onde você tem que passar o ano novo. Eu amo os meus amigos aqui, então... Eu passei o ano novo, o Natal com eles. Mas tem algumas fases, assim, da vida que é bom estar em família. Mas também você tem que se desprender desse cordão umbilical. E aproveitar a vida, conhecer, errar, aprender com os erros. Viver coisas novas, diferentes, experiências que você nunca vai viver. Então, se você estiver fora, é sempre bom você voltar. Porque as pessoas queridas sempre vão te receber com os braços abertos. Mas também é muito bom voltar para o seu local onde você está vivendo naquele momento. Porque não tem nada, assim, que pague. É um sentimento maravilhoso voltar a dormir na sua própria cama, no local onde você se considera comum a casa. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, realmente. Se você gostou, não deixe de compartilhar a sua experiência aqui, se você teve algum tipo de caso, assim. E é isso. Eu realmente estou um pouco ausente aqui do YouTube, por conta de projetos profissionais e do trabalho. Eu pretendo voltar, mas no momento eu ainda estou fechado para negócios e experimentando outras coisas. E quem sabe logo, logo eu volto. Então, eu espero que vocês fiquem bem. Um beijão. Tchau.